NMO LEGEND NMO LEGENDO NMO LEGENDO NMO LEGENDO Bem-vindos a mais um vídeo do Guia do ArcheAge, essa é a parte 2 do Arpun Bolt, o Speeder Nós vamos construir aqui, agora nesse vídeo, esse barco que vocês estão vendo aí no vídeo Nós vamos finalizar a construção com a companhia do pessoal da MMO Legend A minha guilda, venha jogar com a gente, o radical está na descrição do vídeo E vamos lá, sejam bem-vindos e vamos construir o barco, vamos lá Bom galera, tudo pronto aí, com todos os materiais, está na hora de construir o barco Olha o frio na barriga, vamos lá Eu convidei até o Caveirão, o Sombria e o Meilancer, são membros da MMO Legend Eles são até moderadores, eles são centuriões aqui na MMO Legend Dá alô aí para a galera, apresenta-se por favor Olá, boa noite O que é pessoal, tudo bem, beleza? É isso aí, quem falou agora foi... Vamos lá, fala alguma coisa aí Caveirão, para o pessoal saber quem é a voz Boa noite galera, Caveirão falando É isso aí, agora Sombria, fala aí É, Sombria tem uma voz meio escrota, né? É isso aí, Meilancer, fala aí Opa, aqui é a Mary Lancer, Osmar Mary Lancer, eu chamo de Meilancer, eu sou uma besta E aí galera, vamos lá, nunca fiz esta porra E estou gravando um guia, mas eu estudei bastante Pesquisei e espero ajudar a galera Então galera, eu estou com a minha blueprint que eu mostrei aqui como comprar O Drawing, que é o desenho do barco Já nesse vídeo O material para o ancoradouro Eu tenho que colocar primeiro o ancoradouro Depois que você coloca o ancoradouro Vamos ver aí se eu consigo colocar Vamos lá Estou procurando o lugar aqui Nenhum deles está aceitando Eu vou tentar colocar aqui em qualquer lugar Ah, eu estou muito longe Saquei Eu já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que, vamos, vou entrar no bot Vamos lá Espera aí Vamos lá Não se aproxima muito com o bot não Por enquanto Eu quero ver aqui O local para Que pode ser que atrapalhe o local de colocar a print Vamos lá Tá, ok Eu não posso estar também sentado no bot Fica em pé Espera aí Vamos lá Está dizendo o que? Você está muito longe O chipyard só pode ser construído em águas profundas E em alguma distância dos objetos Vamos pegar mais distância Vamos lá Vamos pegar mais distância Estou aprendendo Estou aprendendo Já fica a dica aí no vídeo para vocês galera O pessoal está me seguindo ali no bot Aqui deve dar né Vamos ver Vou ficar em pé Ou seja Vou ficar em pé Vamos lá Botão direito aqui Agora vai dar hein Apareceu Vou construir Estão vendo aí Fica vermelho Não dá Atenção 1, 2, 3 e Precisa de 3 gold Eu não tenho 3 gold Feio Vocês tem 3 gold aí para me emprestar Um gold cada um Vamos lá Espera aí Que eu vou tentar arrumar 3 gold Que merda Não sabia dessa Precisa de 3 gold para colocar 3 gold para colocar o cais Não me avisaram isso Espera aí Ok Depois desse fail aqui Mas a gente está aprendendo O caveirão emprestou os 3 gold Eu estou devendo Me cobra hein caveirão Deixa eu esquecer não Espera aí Aí agora eu vou colocar de novo O pier Vamos lá 1, 2, 3 e 3 gold Vai Aê Tá vendo aí É Parabéns Aê Legal hein Foi Tá Esse pier aqui É o seguinte Quando você coloca ele Tem umas Peculiaridades Tipo É Quando você constrói a doca Os inimigos não podem atacá-la Durante 3 dias 3 dias Tá Provavelmente os inimigos podem destruir Depois desse período Mas você tem 3 dias para terminar de construir Seu navio O que é Tempo suficiente Mas eu prefiro construir a doca Depois que eu já estou com todos os materiais Foi isso que eu fiz né Precavido É Ok Agora Não sei Deixa eu ver o que eu tenho que fazer Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver a parada da doca aqui Tá Require cargo of timber construction Beleza Então A primeira coisa que a gente tem que fazer A ordem galera É a seguinte Pô ele gastou 10 de madeira Isso Ele gastou 10 de madeira E 10 de ferro Como Eu havia estudado Cadê meu bote? Tá ali Primeiro você tem que trazer A madeira Tem uma ordem certa Depois a gente Depois a gente traz O ferro E depois a gente traz O tecido Então vamos lá Vamos lá Na doca Vou fazer os três pacotes aí Lembrando que Pro pack de madeira Pro pack de madeira É sem madeiras Trabalhadas Pro pack de ferro É sem Barra de ferro E pro pack de tecido Que é pras velas do barco E outras coisas É sem tecidos Beleza? Vou deixar aqui Vou deixar meu bote aqui Vou usar ele na volta Vamos lá Vamos lá Ficou bonito agora Gostei Ok Primeiro a madeira Você vem aqui Na mesa de carpintaria Interage com ela Vem aqui Woodworking E Cargo Timber Construction É isso Eu vou criar Você gasta 25 pontos de label Pra criar a carga E sem madeiras Pronto Tô aí com a carga Olha lá Primeira carga Vou levar lá Pro meu ancoradouro Aí galera Esse cara aí Pode ser PK Sim Eles chegaram no navio Agora São dois Lá do outro continente É Eu espero que ele não me ataque Aqui com a carga Olha a emoção Não O cara tá levando a carga dele O cara tá fazendo entrega Entendeu? Tá vendo lá? Eu acho Mas ele pode atacar será? Pode PK O cara se quiser pode me atacar E aí moção? Esse jogo aqui Galera Arc Age tem um PVP Quem gosta de PVP Pode vir jogar Arc Age Vocês vão adorar Quem não gosta Passa longe desse jogo Aqui você joga com emoção Ok Deixa eu ver se dá pra construir dentro da canoa Deixa eu ver aqui Não vou pular na água não Vou pegar a canoa perto Vamos ver Dá Dá pra construir dentro da canoa Ó Eu cliquei ali com o botão direito Interagir Tô construindo Tão vendo aí galera? Vai lá Vamos lá Demora um pouquinho Vamos lá Aê Ó Ficou mais bonito Não ficou? Não ficou bom? Agora tá aparecendo É Tá aparecendo Toda nova forma aí É Ainda tá mesmo Próximo Não ó Já Pera aí Tem até uma escada ali Dá pra subir já Sim sim Eu vou até fazer o seguinte Eu vou tirar meu bot Eu vou voando Vamos ver se eu consigo ir voando pra lá Acho que sim Ih não Ficou feio Pera aí Os dois pulinhos falharam aqui Vamos lá Vamos lá Eu vou voando Ah não Sabe por que eu não tô voando? Eu sou uma besta Não É porque como eu tava com o pack nas costas Automaticamente o jogo tirou o glider das costas Era o mesmo slot do pack Entendeu? Aí eu vou colocar o glider nas costas de novo E agora sim E agora sim Dois pulinhos Lá vou eu Olha lá que bonito Ancorador Galera vindo Pô Os três gold Os três gold Se eu me salvou Se não fosse os seus três gold ali Vocês vão precisar de mais três gold pra montar a parada Bom Próximo passo É o metal É o pack de metal Vou vir aqui Blacksmithing Metal smelting E vou Loads of iron Eu vou criar Um carregamento desse Preciso de cem metais Vamos lá Pronto Criei Eu só esqueci de ver aqui Loads of iron Você gasta vinte e cinco pontos de Label Aí é a mesma coisa Vamos lá E aí Tão achando legal? Muito legalzinho Bacana Legal Dá vontade de farmar a parada Depois fazer o galeão Fazer as paradas Isso aí é mais uma coisa que ajuda o pessoal a se reunir Olha só Quanto material você vai reunir agora? É muito material? Não é bom você passar e a gente já Já ajuda lá Não Isso aqui é a segunda Depois só tem mais um Ah tá Se fosse o galeão Cara Olha Eu sou uma besta Olha onde eu construí É Agora eu sou bem É Agora foi Vamos lá Cara Que delícia Cara Fazer isso Valeu todo o esforço De farmar as coisas Cara Eu só não plantei o algodão Meu irmão me ajudou E dez madeiras Que eu tava precisando Olha o legal Olha o sombrio Vindo a vinda de glider Pronto Errei totalmente ali Passei por cima aqui Beleza Estou em cima desse propósito aqui Eu tenho a opção Z aqui Eu vou subir aqui Eu já posso construir Mas eu quero ficar aqui em cima Da ancoradora Chega aí Aí eu vou Com shift Eu olho O que eu preciso Tá vendo Eu preciso aqui O pack de Ih Eu vou precisar de três O que? Ah Label points Tá Tranquilo Esse que é o primeiro estágio Eu tenho os O pack de madeira Que já foi Certo? Agora vamos ao pack de metal Eu posso clicar aqui Com o botão direito Não É só informação Tem que interagir Vamos interagir Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Aí a gente fica na expectativa Né? No que que o negócio Vai se transformar agora Né? O legal é os detalhes Tem uma mesa de trabalho ali Tem as madeiras de construção Né? O jogo, cara É foda O jogo é lindo Vamos lá Aê Legal Olha só a estrutura do barco Ó Tá vendo? Olha os detalhes, cara A tinta pra pintar Tá vendo? Só uma curiosidade, cara Eu tenho uma opção aqui De letra G Eu fiz D-MTG também Olhando pro barco Sim Se você apertar Não, se você apertar Se tinha que ter o material Opa, caí do corador Aqui, peraí Pode apertar pra olhar Não, eu acho que vai tirar alguma coisa Não vai não? Não, então não faça Então não faça Então não faça Vamos deixar assim que tá muito bem A opção tava apagada Agora ficou acesa Tá, não, tudo bem Não faça nada Mas não é legal os detalhezinhos? Não é muito bom? Muito legal Muito legal, né? Você vai vendo mesmo a progressão É, cara Vamos lá Vou pegar agora O último pacote Serão no fato Que você postaria Dez baixos Com a madeira Que você vai estudar Esse aqui, né? Vamos lá Ok Agora Vamos ao pack De tecido Eu vou interagir aqui Eu abro o fabric Então, sem tecidos Vamos fazer o pack aqui Loads of fabric Eu crio Você gasta 25 labors também Cara, que legal, cara Vamos lá Vocês só olhando, né? Eu carregando aqui Madeira Carregando metal Que nem um burro de carga Carregando tecido Vocês só de olho, né? Vocês são foda Podia ter levado cada um Um pack Eu acho que dava, né? Dava, dava Mas É bom que eu quero fazer Na ordem pessoal Que tá vendo o vídeo Se a gente leva três A galera que tá vendo o vídeo Se confunde, entendeu? Exatamente Tem muita gente Que vai fazer sozinha Então eu quero mostrar O primeiro, o segundo E o terceiro passo Eu procuro ser o mais Mais didático possível Nesses meus vídeos de guia Vamos lá Afinal, navegar é preciso E é legalzinho, né, cara? Aí você vai lá de bote Levando as coisas Antes de eu usar agora Esse negócio Vamos tirar a print Todo mundo ali Pra colocar no grupo Do MMO Legend Vamos? Vamos lá Vamos lá Legal, hein? Vamos lá Vamos tirar a print Nesse ancorador aí Com barco em construção Pra guardar de lembrança Esses momentos, cara Que a gente não esquece Quando joga MMO, né? Que a gente fica lembrando depois Vamos lá Ok Deixa eu guardar meu bote Obrigado E aí? Tirar a print aí? Mais ou menos aí? Juntei Vamos bater um print aqui Aperto F12 Pra tirar a interface F9 F9 Só que eu vou tirar a print Com o nome de todo mundo Deixa eu tirar um link E depois com o nome de todo mundo aí Vamos lá Opa Peraí Minha alfa virou pro lado Quando eu tava tirando a print Vamos lá Pronto, o sombrinho olhou pra trás Tá bom, tá bom Ajeita, ajeita aí Ele ficou na frente do caveirão Sombrinho Isso Pronto Agora os dois Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Vamos lá Um, dois, três e Print Pronto Vambora Vou interagir Vamos lá Ctrl W Será que agora fica pronto o barco, hein? Que só precisa desses materiais Será que vamos ter o barco? Vai ter animação do barco descendo? Opa É essa área aqui que acho que eu tô em cima vai sumir, hein? Acho que eu vou cair dentro d'água Quer ver? Deixa eu ver o que acontece Aê, aê, aê Não Não construiu o barco, não O que que falta? Acho que agora é o labor point, entendeu? Ele tá pedindo pra eu gastar aqui labor points Vamos lá E olha só Time de proteção Dois dias e vinte e três horas Tá aqui Escrito Então realmente Fica protegido aqui Durante Três dias Vamos lá Vamos gastar aqui o labor point Vamos trabalhar Nessa parte aqui Todo mundo também pode vir aqui ajudar Não, mas não gastem o labor point de vocês, não Principalmente se vocês estão sem contra-premium Ô, Sombria Deixa eu ficar em cima aí Deixa eu ver se eu construo daí de cima Porque eu pego uma 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 visão melhor aqui Pra galera ver Ah, dá pra ver aí Entendeu? Dá Não precisam gastar o labor point de vocês, não Galera Eu tô cheio de labor point aqui Vamos lá Momentos finais A emoção A emoção E aí O que vocês estão achando? Estão achando legal? Muito legal Show É, eu vi isso no Era outro barco, né Aquele maior No outro vídeo que você fez O vídeo que eu fiz no coreano Com o pessoal da Guild of Thrones, né Olha lá, olha lá É por estágios, ó Ah, entendi, ó É, ainda tenho mais Três Eu tenho estágio quatro, cinco e seis Entendeu? Que eu vou gastando o labor point Até agora foi vinte e cinco, né? Agora mais vinte e cinco Não, não sei Não sei Eu nem vi quanto eu gastei aqui nesse estágio O primeiro foi vinte e cinco Bota uma martelinha Olha aí E mostra Hã? Mostra com o martelinha Ah, peraí Vamos ver E o Experience Craft Engineering Increase by vinte e cinco Isso É vinte e cinco Está mostrando aqui na janela Aqui do lado Vinte e cinco São três estágios Você gasta Mais São três Opa Ó Está ficando bonito, hein Vamos tirando o print aí Tirando o print do eu trabalhando aqui no barco Vai ficar pronto mais um estágio agora, hein Um, dois, três e... Prepare-se Ó Praticamente pronto, hein Ó É a Gilt Bom já Ó É Praticamente pronto Não, acabou Acabou É, tem mais um estágio Vamos lá Não, shift W Acabou Galera Tira o print aí Que vai ser o último momento dele aqui na doca Querem jogar na MMO Legend? Vem jogar aqui com a galera Vocês vão gostar Se ajeita aí que eu vou tirar um print aí junto Vai lá, vai lá O caverão está de costas A sombria está do outro lado Espera aí Vou ficar aqui no meio de você Espera aí Opa, opa, opa Pronto Tirar o print aí Galera que está vendo o vídeo Vem jogar na MMO Legend Vocês vão gostar A Gilda está com 630 membros Enquanto eu estou gravando esse vídeo Chegamos a 630 membros Muito unida Muito legal Estamos fazendo uma opção de coisa Vamos lá, galera É a hora, hein Muita raid É Vou dar shift W Vamos ver o que vai acontecer Olha lá, olha lá Nossa, que legal, hein Que legal, hein Olha isso, cara Fogo de artifício e tudo, cara Que legal Sumiu o ancorador Agora eu vou pegar o barco Que vai para a minha bag Ou vou subir no barco Já subi no barco Espera aí, vou estrear Vou no timão Sobe aí Mas deixa eu pegar o timão aqui Ele já está na minha bag? Já, já está na minha bag Olha que fantástico Fora os brinquedinhos, né? De interação pelo barco inteiro Tem um arpão aí, está vendo? Não tem aquela opção com o canhão do lado? Tem, mas eu preferi o arpão Porque o arpão você quer invadir Me falaram que você quer invadir o navio dos outros Você joga o arpão Gruda no navio do outro Por exemplo Ah, caralho tem um arpão na frente É, aqui ó Calculation of navigation Stuntcast Target Improve Evasion Range de ataques Ahn Disable Transmit Drive Um minuto Capitão Está Drive All right here You will remain in place Tá Accelerate Sai fora E características aqui Vamos lá Vamos navegar Navegar é preciso? Vamos sentar Para ninguém cair do barco aí É bom sentar, né? O arpão tem duas pessoas Não é só o arpão E uma que parece que quebrou numa corda Ou seja, é se soltando Cara, que legal isso aqui Que 10 Tá, a velocidade aqui está 11 metros por segundo Dá para customizar a vela Que eu vou aprender depois a fazer isso Você está com o arpão, né, cara? Eu estou aqui no arpão O que mais tem aí de interação? Ah, galera Olha isso aqui Ó, peraí, 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 peraí Peraí, para tudo Vou te mostrar Vou mostrar a parada aqui para vocês Peraí Parou, parou Ó Sai do timão Peraí Não anda com o barco, não Não anda com o barco, não Primeira coisa Olha isso aqui, ó Isso aqui, se eu não me engano Deixa eu ver Desce a vela Para o barco ficar parado Tá vendo? Isso aqui que eu quero mostrar Tá vendo isso aqui que eu estou interagindo? Tá vendo aqui? Tá vendo onde eu estou? Sim Deixa eu mostrar o que é Vou interagir com isso Olha o que vai acontecer Note, tá, o cilindro não está cheio de ar Isso aqui é uma roupa É um respirador para você Caçar tesouro no fundo do mar Isso aqui está dizendo que o cilindro está sem ar Depois eu quero ver Depois eu quero ver Aqui você pega a arma para atirar nos bichos Tem uma besta Uma alabesta aqui Alabesta É um arpão E é isso aí galera Esse foi o vídeo aí de como criar o Arkham Bolt Que é o Speeder que a galera chama Que é o barco veloz aqui do Ark Age Estou aqui com a galera da MMO Aleja Com a presença do Mary Lancer Do Caveirão e do Sombria Dê um alô final aí no vídeo para a galera Alô? É isso aí pessoal Valeu Muito legal Valeu pessoal Aproveitem o jogo É muito bom Venham fazer parte aí da nossa guilda Pessoal divertido Se une Se joga Joga tudo junto Muito bom É isso aí galera Muito legal Construção do barco e tal Venham participar da MMO Aleja Que é Show de bola galera Tudo gente boa O radical da MMO Aleja Está na descrição do vídeo Também está na descrição do vídeo Uma opção para se você quiser auxiliar o trabalho Da For Game Show e For MMO Show Vocês fazerem doações por Paypal Tem o link lá Quem quiser doar para auxiliar o canal Pode ser qualquer quantia Ajuda muito Eu agradeço de coração Valeu mesmo Também tem Twitter e Facebook para vocês seguirem Assine o canal se não for inscrito Avaliem o vídeo para dar uma força aí E gente Muito grato a todos aí Estou adorando jogar ArcheAge Estou adorando construir o navio aí da guilda E eu espero que com esse vídeo Vocês aprendam a fazer o Arcon Bolt de vocês também Esperem mais vídeos De Fazendo o Galeão E as outras coisas Crafetando aqui No ArcheAge A maior quantidade de vídeos possíveis Nesse guia completo do ArcheAge Do canal For Game Show É isso aí galera Grato por terem assistido Beijão da todos E que a força esteja com vocês Valeu I love this job E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês